Então tá aí galera, o resgate do dia, a gente pegou uma sucuri filhote, outra fêmea também O pessoal sempre tem o costume de matar quando vê esses animais E a gente sempre tenta orientar pra não matar A sucuri filhote pequena, vocês podem ver um animal precioso, mas muito bonito O Agri, filma aqui pra mim por favor, vou mostrar a dentição dela Pessoal, pra vocês verem aqui as presas, ó Dá pra perceber no vídeo aí? Se pegar no braço machuca gente, não tem veneno tá? Ela mata por constrição, é isso que ela tá fazendo agora, ela não tem veneno Então assim, o que a gente orienta sempre pessoal, não matem os animais, esse animal tá em extinção Chama alguém pra poder capturar, se me chamar eu vou longe pra buscar Já orientou pra polícia ambiental, avisou a polícia ambiental A gente vai deixar esse animal no local E amanhã a polícia ambiental vem fazer o resgate Então é isso aí pessoal, mais uma sucuri Muito bom Obrigada